Salve, quer dizer que vai começar mais um vídeo aqui no canal e hoje o nosso react vai ser um vídeo muito mais, muito importante pra mim pelo menos que vai ser um vídeo reagindo a final da Copa da Itália entre Napoli e Fiorentina de 2013 e 2014 é um jogo que me fez se apaixonar por esse escudo aqui, ó, pelo Napoli então bora assistir essa final aqui, eu quero reagir com vocês, né em 2011 e 2012 o Napoli já tinha ganhado a Copa da Itália em cima da Juventus, né, gol de Cavani e Ramsic mas eu tinha acompanhado assim, mas tipo, só assisti e ponto agora depois desse jogo aqui, dispensa comentários me apaixonei pela Itália, me apaixonei pelo Napoli e eu quero reagir com vocês aqui eu achei um vídeo aqui, tipo, bem interessante, vai ter umas imagens do vídeo aqui mas não tem como eu tirar, né, porque, né, monetização é fogo na roupa, né mas bora assistir aqui a final da Copa da Itália em que o Napoli se sagrou campeão mas bora assistir esse jogo junto, já deu spoilerzão, né, mas bora assistir esse jogo junto aqui 3, 2, antes de, né, claro, né, vamos aí falar, se inscreve no canal, ativa o sininho comenta, manda pra geral e compartilha, é claro, estamos rumo aos 3K aqui falta apenas 192 pra ser bem exato, então gente, manda pra todo mundo aí, beleza valeu, torcida, bora assistir esse vídeo que tá muito legal 3, 2, 1, bora lá olha que linda essa imagem, ó Copa da Itália, bonitinho, bonitinho, bonitinho tem a Fiorentina, o time da Fiorentina o Neto, o Neto que era goleiro do Atlético Paranaense é só isso, ó, Illicite Illicite que joga no... hoje ele joga na Atalanta, né jogava na Fiorentina, nessa época o Neto era goleiro titular ainda o Rafael, gente, goleiro do Santos, era reserva do Pepe Reina se eu não me engano, vamos até conferir aqui tá, ele não tá aqui, mas ele era reserva do Pepe Reina nessa época, ó Pepe Reina, Henrique, Aléron, Jorginho, Higuaín, Ramsic Insigne, Goulin Pablo Cannavaro ele era, começou a temporada, mas depois ele saiu mas depois a gente comenta sobre isso, bora ver o jogo aí, ó o Napoli já começou a dar um fire, ó o Jorginho aí o mestre batedor de pênalti gente, desculpa por essas marcas aí no vídeo mas foi o único vídeo que eu achei que eu acho que pode ser mais tranquilo tá ligado? mas bora, bora ver lá, ó, o Carecão já tomou aí já ó, o Insigne, o Insigne é muito brabo quase, 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 ó cinco anos de jogo o Napoli já mostrou pra que venha, né a bola é bem pra fora, né bem pra fora o goleirão aí, o Neto se empolgou nossa olha o Goiinho olha, ó, eu falei do Carecão ele salvou a equipe da Fiorentina eita, nós bora lá Fiorentina V roubou a bola 10 minutos de jogo, hein só deu o Napoli até agora só deu o Napoli Ramsic, um dos maiores ídolos da história do Napoli nooo ah, caramba, cara, que golaço, mano que golaço, velho bravo olha aí, cara como é que é o nome desse técnico mesmo? é, Rafa Benítez Rafa Benítez campeão da Champions com o Liverpool 2005 campeão da cobertura com o Napoli tem uma grande identificação com o Napoli também é Rafa Benítez é Rafa Benítez se não me engano e depois eu vou ver ele na edição e você me corrija se na edição eu tô certo ou não golaço lá em cima baixinho é muito embaçado não tem o que falar baixinho é de outro mundo, cara golaço 1x0 pro Napoli já só deu o Napoli como eu falei, só tava dando o Napoli vamos ver Fernandes boa só Fiorentina só Fiorentina não nossa, olha a entregada Higuaín como eu falei no último vídeo lá que o Higuaín não deu título pro vamos ver esse lance aqui vamos ver esse lance primeiro caraca, mano cara ensine on fire on fire no jogo tá maluco 16 minutos 2 gols dele já grande jogada do Higuaín e o que eu ia falar pra vocês o Higuaín jogou muito no Napoli tanto que o recorde de gols em uma temporada do que o prato italiano é do Higuaín, gente grande, grande jogador saiu do Real Madrid e foi pro Napoli jogou muita bola e aí o zagueirão atrapalhou tudo eu acho que o goleiro ia defender vamos ver vamos ver se o goleiro ia defender ou não tava no goleiro, cara o goleiro ia pegar o zagueirão ainda ia se reclamando entende não vamos ver o Higuaín o Higuaín tem que ir pra cima cara, só esse cara é que joga ou todos os jogadores da Higuaín são carecas o Mertes tava no banco antes que vocês perguntem nessa época o Calerron aí Calerron Higuaín Hansic e Insigne ele tinha o Jargin na frente o Hiller Inler também olha a Fiorentina golaço, cara caraca 27 minutos de jogo putz, pegadão a final, hein final boa é assim, né não é tipo Palmeiras e Suns tipo nada caraca, 27 minutos de jogo 2x1 Fiorentina total no jogo, hein total no jogo belíssimo gol belíssimo gol belíssimo gol belíssimo gol olha aí vamos ver posição legal oi, oi 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 e ele joga ele no side e você vê Fernandes com a mão e Pepe Reina Higuain Estou no shot bem, está straight no lado o 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 47 quase 5 minutos o 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 Imagina agora Já era Napoli campeão Da Copa Itália e Guaim Mano, como eu falei pra vocês, o Guaim jogou muito, cara O Guaim jogou muito Alfa Benítez, ó, em Hamsik, cara É tudo com um rim Hamsik aí, ó, cara Ele era o artilheiro O maior artilheiro da história do Napoli Antes da Depois do Maradona, né, era Maradona, Hamsik Daí o Mertz, Mertz passou o Maradona E o Hamsik, e aí quem vai levantar Imagina, quem que seria, né Os maiores ridos da história do mapa, né Maradona, Hamsik, Nerden Esse cara é, esse cara top Mano, vamos parar o jogo aqui, agora Bora trocar ideia Bora trocar ideia Acabou aqui Gente É assim Vocês viram aí esse jogo, reagindo esse jogo com vocês aqui E esse foi o jogo que me fez se apaixonar Pelo Napoli, gente Confesso pra vocês, foi um jogo que Dispensa comentários do Napoli É um time que eu amei Aprendi a amar Gostei muito, um time querido, assim, sabe É, e eu acompanhei até a final de 2011 Que a gente foi campeão 2001 e 2012 Que a gente foi campeão em cima da Juve Dois gols, gol de pênalti Do Cavani e gol do Hamsik E daí Depois desse jogo aqui Tipo, eu acompanhei Assim, eu acompanhava mais ou menos Futebol Na época Assim, eu acompanhava bem Mais os times brasileiros São Paulo e tudo mais E daí Eu assisti Mas não tão firme E daí Depois desse jogo aqui Eu comecei a campear mesmo O Napoli E cara Tipo, eu não vou falar que Ganhou milhões de coisas Porque não ganhou Quem torce pro Napoli, sabe Mas é um time que eu aprendi a gostar E não é só aquele time Que é Ah, torce pra Givo Porque a gente ganha Você ganha tudo, sabe Não, cara Torce pro Napoli Porque eu gosto do Napoli Independente Se tá bem Tanto essa temporada Que a gente só tá mandando Vai virar, cara Perdemos pra Granada Na Europa League Fomos eliminados Na Copa da Itália Pra Atalanta Italiano A gente tá em segunda agora Mas tipo, a gente Pecou muito no começo Perdemos vários jogos Pô, perdemos pra Borussia Perdemos pra Spesia Perdemos pra Spesia em casa Time que é ser campeão Não pode perder esse jogo E agora nós estamos destruindo, né Ganhamos da Spesia Ganhamos da Roma Ganhamos do Milan Ganhamos Ganhamos de vários times aí Top Só que agora no final Agora não tem mais o que fazer Agora é focar Pra conseguir uma vaga Na Champions League E vamos conseguir, né Eu tô gravando esse vídeo aqui Daqui a pouco vai ter Agora é dia 12 É... Do mês 5 E eu sempre esqueço O nome dos meses Às 3 horas da tarde Que eu tô gravando Exatamente agora E daqui a pouco Eu vou começar a secar O Milan, a Atalanta E ajuda, né Que eu não sou bobo Mas é isso, cara Esse jogo foi o jogo Foi o Argentina A gente ganhou As oitavas de final Foi contra Foi contra Alásio Se eu não me engano Foi contra Atalanta As oitavas de final Ganhamos da Atalanta 3x1 Daí nas quartas de final A gente ganhou da Alásio Ganhamos da Alásio Foi 2x0 2x1, sei lá E na semifinal A gente ganhou da Roma Nessa Copa da Itália Que a gente foi campeão A gente ganhou da Roma Primeiro jogo Foi 3x2 pra Roma E deu o segundo jogo A gente ganhou de 3x0 Passamos o trator Na Roma E fomos com tudo Pra essa final Que foi contra a Fiorentina Ganhamos de 3x1 Conseguimos esse título aí Esse grande título Da Copa da Itália Vou até dar uma olhadinha Pra vocês Aqui Foi o nosso Quinto título Da Copa da Itália E daí Em 2019 2020 Conseguimos o Hexa Da Copa da Itália Em cima Como vocês sabem Da Juventus O nosso patinho Isso aí Gente Esse foi um react aí Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Esse eu acho que Foi mais levado pro coração Queria mostrar pra vocês O jogo que me fez Se apaixonar Pelo Napoli O Mertens fez dois gols Na Copa da Itália Só pra vocês Ficar sabendo O Higuaín Foi o artilheiro nosso Naquela temporada Fez um caminhão de gol O Higuaín naquela temporada Como eu disse No último vídeo Do Fute Paróides Que eu fiz a reação Do Fute Paróides Que eu fiquei bravo Com o Higuaín Por ele ter tirado O título do mestre Pela seleção Mas pelo Napoli O Higuaín jogou Muita Mas muita Bola Gente E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho E gente Se vocês aí Conhecem alguma página De futebol De camisa Manda pra nós Se quiser patrocionar nós Agradeço Tamo junto aí Torcida Vai ter vídeo Dois vídeos por dia Tô com esse projeto De fazer dois vídeos por dia Então gente Eu quero que vocês Abraçem isso aí Eu quero no mínimo 120 likes 150 likes Por vídeo Pra mim poder Manter essa média De dois vídeos por dia Então gente Muito obrigado E mano Coloca aí Que jogo que você quer Que eu reaja Eu já vi Que vocês querem Que eu reaja A Barcelona E PSG Mano Manda aí os jogos Que vocês querem Que eu faço react Valeu torcida Tamo junto Falou Fui